Revelação importante sobre o futuro de Gabigol. Anúncio de aposentadoria de ídolo do Liverpool. Esse é o Giro de Notícias do Ano. A primeira notícia do dia é muito importante pra você, torcedor do Palmeiras. Porque Maurício, reforço do Palmeiras ao longo dessa temporada, e um dos destaques do time, teve uma lesão que pode tirar ele do resto do campeonato brasileiro. O nome da lesão é muito difícil, então vou ter que ler pra você, tá bom? Ele teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Pelo amor de Deus, é muito difícil, né? Mas não vai precisar de cirurgia, porém a recuperação pode ser demorada e ele pode acabar perdendo o campeonato brasileiro. O substituto dele vai ser provavelmente o Rafael Veiga, que é ídolo do Palmeiras. Mas eu queria te perguntar, torcedor do Palmeiras, diretamente pra você, vai ser uma perda muito grande ou tá de boa? Agora indo pra uma notícia que é mais uma fofoca do futebol europeu. Kylian Mbappé vem sendo alvo de várias críticas, tanto na Espanha quanto na França. Isso porque ele foi visto saindo de uma balada na Suécia. Porém, 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 a questão é, ele estava de folga no Real Madrid e não estava convocado pra seleção francesa. Isso porque, de acordo com o Didier Deschamps, treinador da França, ele ainda estava se recuperando de uma lesão, mesmo tendo jogado no Real Madrid como titular no jogo antes da data FIFA. Porém, ele vem sendo bastante questionado sobre a situação do seu corpo. Se realmente ele estava lesionado, ele deveria ter ficado em casa se recuperando. Mas aí, isso é outra história, outra conversa, mas vai ficar marcado como a primeira polêmica de Kylian Mbappé no Real Madrid. Agora indo para um momento triste para você, torcedor do Liverpool, que ama muito os Reds. Eu sei que a comunidade dos Reds Brasil é gigantesca. Joel Matip, aos 33 anos, muito conhecido como uma das duplas de Van Dijk nos últimos anos, extremamente vencedor na Inglaterra, anunciou sua aposentadoria. Ele teve seu contrato encerrado no Liverpool no final da última temporada e desde então estava sem clube. Então, decidiu encerrar a carreira, e uma carreira maravilhosa com muitos títulos Premier League, Champions League, um jogador muito vencedor. Mas com 33 anos, vou te falar, torcedor de clubes brasileiros. Mas é que você não aceitava Matip no seu time. E indo para a nossa notícia final do dia, é sobre Gabriel Barbosa. E a cada dia que passa, ganha um novo capítulo, né? Se o Gabigol vai ficar ou não vai ficar no Flamengo. O Flamengo, numa ação de Dia das Crianças, levou torcedores mirins para o CT do Ninho do Urubu para fazer uma coletiva com o Gabriel Barbosa. E a criançada não aliviou. Fizeram diversas perguntas e deixaram o atacante numa verdadeira saia justa, mas ele não pipocou, não. Em uma das perguntas, perguntaram se ele tinha vontade de jogar no estádio do Flamengo. Ele falou que não só quer jogar, como quer fazer o primeiro gol. Isso porque o estádio do Flamengo só vai sair lá para os anos de 2029, 2030. Então já deixa a torcida do Flamengo em alerta. E em outra resposta, falando sobre os 300 jogos completados com a camisa do Flamengo, ele falou que espera completar mais 300 jogos com a camisa do clube, que é o clube que ele ama. Indícios de uma possível renovação, torcedor? Mas vem aqui rapidinho, que é o nosso momento agora. Olha, está cada vez mais claro que Gabriel vai acabar renovando com o Flamengo. Não é informação nem nada, não. Mas é você analisar a situação. O clima para o Gabriel ficar no Flamengo estava completamente turbulento. Ele não tinha uma boa relação com o Tite. Mas foi a chegada do Felipe Luiz, parece que outra versão do Gabriel chegou no Flamengo. A versão antiga, que ninguém via há muito tempo. Ele é um cara agora sorridente, com vontade de estar ali. Ele nitidamente não tinha vontade de estar no Flamengo. O ambiente não era favorável, ele não tinha uma boa relação com o Tite. estava queimado com a torcida. O clima realmente não estava bom. Era óbvio que ele ia sair do Flamengo. Mas agora mudou completamente o cenário. É Marcos Braz dando declaração que Flamengo e Gabigol é uma relação de casamento, que ninguém quer se separar. É o Gabigol dando indícios de que quer ficar, que ama o clube. E além disso, tem o fator Felipe Luiz, que é o melhor amigo do Gabigol dentro do Flamengo. Eu duvido que o Felipe vai deixar o Gabigol embora facilmente. Ele tem 28 anos e, gente, pelo amor de Deus, dá para negociar um contrato, dá para chegar num consenso. O Gabigol ainda pode fazer muita história com a camisa do Flamengo. E a cada dia que passa, se parece que Gabigol e Flamengo podem voltar a ter um final feliz. Queria saber a sua opinião sobre isso.